Os deputados teriam que brigar por nós lá em Curitiba, para falar, não, vamos fazer um parcelamento maior para o povo aí. Hã? Nessa hora, você vê os deputados brigando por nós? Vê? Tá brigando? Tá nos defendendo? Tá uma ova, rapaz! Nós estamos se ralando sempre aqui, o povo é que se rala sempre, não é? Aí, aí tá aí. Muito obrigado pela opinião de vocês, a gente esperaria que os deputados pelo menos conseguissem um prazão maior para nós. É um prazão maior, em 10 vezes, né? Pelo menos já aliviava o nosso bordo. Mas e aí, essa é a situação. Vamos lá agora, coloca o número do Zap Zap aqui. Vou colocar o WhatsApp no ar para você responder. Você vai pagar parcelado, eu vou pagar parcelado, ou você vai pagar a vista. Manda no meu WhatsApp lá que eu vou colocar o WhatsApp no ar. Pra você aí, parcelado, coloca parcelado. A vista, coloca a vista aí. Só pra nós saber de vocês agora. Agora já tá no ar aqui, ó, pra você ver lá. E o povo tá tudo no parcelado. Opa, já pagou a vista ali, ó. Ah, parcelado ou a vista? Não. É que toda vez, todo mês, você não pode esquecer, tem que ir no banco também pra pagar parcelinho. Como de M.O. sem ir no banco, isso é pagar parcelado, cumprir os compromissos, mas pagar, né? A maioria do povo falou que vai pagar parcelado. Tá aí, ó. Ó, o povo tá tudo, tem um povo falando ali que vai pagar a vista, né? Mas bem pouquinho. E a maioria do povo diz que vai pagar parcelado mesmo. As prestações não é tanta, né? É parcelado, mas é poucas, é separado em quatro prestações pra nós pagar. Mas eu acho que é melhor assim do que nada, né? Mas que deveria ter um prazo maior. Deveriam. Carmo, moçada. Que você vai ter que vir conversar com nós depois, viu? Aí eu quero ver qual vai ser a justificativa do senhor. Ô, Sarsicha! Vota em mim, Sarsicha! Falei assim, você conseguiu lá uns dez, umas dez parcelas pra me pagar o IPV. Ô, mas isso aí não é coisa de deputado, isso aí é o governo. É sempre dar um jeito, né? Mas muito obrigado pela sua opinião aí. A maioria do povo vai pagar parcelado. Vamos com informação, final de semana, a Prefeitura de Maringá inaugurou o Parcão, que é o parque pros cachorros e lá. E deu cachorro pra tudo quanto é lado, cachorro, gato. Nossa equipe esteve lá acompanhando a inauguração. É o Bruno? Olha o tanto de gente! Bruno Gerhard! Um espaço totalmente dedicado aos cãezinhos. Esse é o Parcão. São 426 metros quadrados, bem no centro de Maringá, com 11 aparelhos para a recriação canina, como gangorras, túneis, obstáculos e rampas. E foi em uma dessas que a gente encontrou o Scott, que tem só um aninho tentando aprender a passar de um lado pro outro. Você tá tentando ensinar o Scott, então? Tô tentando ensinar, ele tá aprendendo. Aos pouquinhos vai? Aos pouquinhos vai. A gente demora um pouquinho, mas ele tá gostando. O que você achou desse espaço? Maravilhoso, né? Para montar essa estrutura, foram investidos 257 mil reais. Valor esse, que veio de multas, seja por danos ambientais ou então maus tratos aos animais. Esse local aqui, ele é um local de alegria, um local pras famílias, onde a pessoa vai trazer o bichinho dele para se familiarizar com outros, para brincar nos brinquedos que nós colocamos à disposição. Isso aqui é para criança, para o cachorro, para o pai, para a mãe, para a avó. Isso aqui é para a família. A ideia com o Parcão é que os cães fiquem livres para correr e brincar. A indicação foi do vereador Flávio Mantovani. De acordo com ele, algumas regras precisam ser seguidas. E tudo está sendo monitorado por câmeras que foram instaladas no local. Você não pode vir com um animal doente, você não pode vir e deixar o animal sozinho largar aqui e ir embora, né? Você não pode trazer animais bravos, por exemplo, para ficarem aqui, para arrumar confusão com os outros. Então é um espaço de harmonia para você ficar numa boa com o seu cachorrinho, para você brincar. O objetivo da prefeitura é que mais espaços como esse sejam feitos por toda a cidade. Nós fizemos essa primeira experiência, né? E já percebemos que está um sucesso total. E aí vamos colocar em outros pontos da cidade, sim, para dar oportunidade dessa convivência entre as pessoas e os animais. E os animais terem um ambiente adequado para eles também brincarem. Principalmente aqueles que hoje ficam em apartamento, né? Que não tem muito espaço. Aqui ele tem espaço à vontade. E olha, parte do parcão que foi inaugurado fica na sombra. Mas se bater o sol, não tem problema. Pelo menos para o Pig, que veio preparado com bonezinho e tudo. Veio, veio todo estiloso. Ele anda assim, todas as vezes que eu falo que eu vou passear com ele, eu coloco bonezinho, ele sabe que vai passear e ele gosta. E seja com bonezinho ou sem, quem veio logo na inauguração aprovou o espaço. É bom para eles terem interação, né? Trabalhar também a coordenação motora deles, né? E estar em família, né? Porque o cachorro faz parte da nossa família, né? Está aí. O parcão foi inaugurado no final de semana e deu muita gente lá. Olha o tanto de gente que tinha, né? Tinha vários políticos, mas muitas pessoas que foram levar os seus animais lá para conhecer, para ver. Tem um local para fazer as atividades ali também. Tem umas árvores, tem uns postes ali para eles fazerem os pistes top deles. É, cachorrada faz os pistes top deles. Isso. E o ambiente é isso. É bem em frente ali à Catedral de Maringá, naquela pracinha que fica do lado da Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Diz o prefeito aí na reportagem que eles vão fazer também em outros pontos da cidade. A cachorrada e os donos agradecem. Meio dia e 55, olha a manchete que o Bruno Guerre me passou. Vem comigo. Bruno! Está certa a manchete? Está certo. Mas tem a prova do crime ou a prova do crime sumiu? A foto está lá, viu? É? Está lá. Então beleza. Tem vídeo. Tem vídeo também? Tem. Então posso chamar a notícia? Pode chamar. Atenção, olha o que aconteceu numa cidade aqui da nossa região. Perceberam que sumiu do quintal uma galinha e um galo. Sumiu. A galinha e um galo. E aí o vizinho que é dono da galinha e do galo, ele viu que o vizinho do lado estava fazendo... ... ... ...